Antes do vídeo começar, eu gostaria de agradecer todo o apoio que vocês dão no canal E falar que se você não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos E falar que o próximo vídeo vai estar no final desse vídeo Então, fiquem com o react E se Gondi e Roger tivesse um filho Eu nasci nesse mundo, por qual motivo? Eu sou o filho de um demônio, meu ódio se incendeia Porque eu nasci com esse sangue em minhas veias Talvez por ser que sou, se iniciou minha jornada Mas eu sempre quis ser um pirata Junto com o sapo, no sonho cresci Roubando pra ter, foi assim que aprendi No momento em que conheci Luffy Ganhei um novo motivo pra existir Essa é a nossa tripulação Com saquei, nós nos tornamos irmãos Mas os laços não se apagarão Se ferir quem amou, vocês pagarão Não vou fugir Despeitei ali, naquele momento, o meu haki Se eu fiz algo, é certo que eu não me arrependi Sempre tive a chamar sem volta Por isso fazem parte de mim Irmão Porque antes da gente você partiu Irmão Nesse momento sua liberdade sentiu Não posso acreditar no que aconteceu O sapo morreu Sou tão pequeno frente a esse mar Um sangue impuro corre em mim E se a minha chama se apagar Pra te proteger estarei aqui O que imaginamos, nossos sonhos Nem sempre nós realizamos Mas tenha certeza, irmão Sua chama ainda vive em meu coração Mesmo separado, se eu ainda estou perto de ti Quando fiz 17 da minha casa, eu parti Preciso ter minha tripulação e meus sonhos seguir No caminho, consegui A vera-vera-vera-nomia Meu corpo agora é o próprio voo Contra o homem mais forte Minha fraqueza foi exposta Seu filho E a cor E eu digo Que tem orgulho de carregar Só marque minhas costas Não importa de onde vim Se onde vou chegar Não sou filho de um rei Eu sou um filho do mar O mal cresceu, soube o convé Escondido a minha visão Aba negra Como pôde matar o irmão Os contra a escuridão Seu teu banheiro não serei O sol sobre a minha Meu pai é quem será o rei Mas contra a escuridão toda minha luz foi absorvido Confira o mundial que é acabar de vez com minha vida Eu não aguento mais ter uma guerra em minha frente se formar Essa flor vai escolher a minha pulga e vocês verão me salvar Ao soltar pra não ser mais o meu poder então se liberta Não suje meu pai exceto que a minha chama te acerta Meu corpo é seu escudo Não te machucarão Dou meu dia pra salvar o meu irmão Lá Veio Sinto minha vida lentamente queimar Me desculpe A minha promessa eu vou quebrar Meu único arrependimento É não ver o seu sonho realizado Mesmo que eu seja o filho de um demônio Obrigado por terem me armado Sou tão pequeno frente a esse mar Com sangue impuro corre em mim E se a minha chama se apagar Pra te proteger do estarei aqui O que imaginamos nossos sonhos Nem sempre nós realizamos Mas tenha certeza irmão Minha chama ainda vive em seu coração Sou tão pequeno frente a esse mar Sou tão pequeno frente a esse mar Minha chama ainda veio sem